Fala rapaziada! Fala rapaziada! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Futebol Mania. Eu sou João Pedro. Eu sou Richard. E família, lembrando vocês que temos a melhor parceria de toda a família, que é o Futebol Team. Um jogo bem legal, família, que você mostra as equipes, disputa campeonatos e o melhor de tudo, você não precisa baixar, rapaziada. O link vai estar na descrição para vocês clicarem no link, fazerem o login e começarem a jogar com seus amigos aí. Dá uma surra, né? Igual eu faço com a RD. Esquece! Toma uma surra para mim no FIFA, Fale. Ai, ai! E no vídeo de hoje, família, eu vou falar sobre os seis jogadores que estão na reserva, mas não merecem, tá ligado? Porque joga demais! Pelo amor de Deus, mano! Cada reserva de luxo que está aqui na lista, rapaziada, pelo amor de Deus! Então assista até o final do vídeo, que está muito top! Então, vai lá para o vídeo! Começando com mais um vídeo, família, e para vocês, em primeira mão, um sexto colocado nessa lista, sendo um reserva muito bom, mano. Nossa, esse é bom, viu? Pô, cara, reserva? Joga demais? Estamos falando do Pedro, família, atacante reserva do Flamengo que joga muita bola para ser reserva. Pedro, mas é que... Pedro, reserva, reserva. E nem entra e sai. É, nem entra e sai, mas Pedro, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem para o Santos, pai. Não! Mas deixa você ir para a seleção brasileira, não deixa eles jogar, você pode chutar todo mundo. Mentira! Não nem ir, mano, só vem para o Santos, tá ligado? Você vai ser feliz no Santos, sai do Flamengo, você vai ficar na reserva do Gabigol. Pelo amor de Deus! Vai para o Santos ganhar a medalha de Paulistão. Vem para o Flamengo você ganhar a medalha de Libertadores, Mundial de Clubes. Mas é melhor você ganhar de Paulistão do que ser reserva. É a mesma coisa de você não fazer o trabalho, seus amigos fazerem tudo para você e você tira 10. Mas é bom nesse caso. Mas, família, o Pedro é um reserva de luxo, joga muita bola. Quando o Gabigol sai, filho, com certeza ele é titulado, família. Não, pelo amor de Deus, o Pedro, mano, é um centra-avante nato. Ele é forte, muito habilidoso, ele é alto ainda, rapaziada. Ele, mano, me lembra o Ibrahimovic, tá ligado? Estilão assim, todo desengonçado assim, tá ligado? Faz cada gol, mano, de centra-avante mesmo, que é o que está faltando para o Brasil e vai para a seleção brasileira, já já, tá? Vai voltar. Você é louco. Mano, na quinta colocação tem um jogador, mano, que tem uma fatiada que eu vi no vídeo dele. Não, a Jax. Tem que colocar essa fatiada, hein? Tem que colocar aí de troca-avante. Isso é o nome do Ziyech, que foi pelo Chelsea. Jogou muito no Ajax, jogou muito, rapaziada. Mas eu coloco o amor de Deus. Por que que deixa ele na reserva? Quem é o titular? Policite. Ah, cria. Não, não, cria. Não chega, pai. O Ziyech é melhor que o Policite, pai. É, mas só que ele não rendeu, tá ligado? Quando o Ziyech foi titular, ele não conseguiu render o esperado. Aí prefere deixar o Policite. Família, deixa uns comentários aí pra mim. Quem você acha melhor, o Policite ou o Ziyech? Você em particular, quem você acha melhor? Eu... Mano, o Ziyech. Pior que é o Ziyech, rapaziada. Convento. Demais, cria. Cê é louco, mano. E, mano, pensa, o time que o Chelsea tem, rapaziada, com o Kante, o Lukaku, tem o Mesomalt, que joga muito, rapaziada. Pelo amor de Deus. Pensa o Ziyech, mano. Pensa o Ziyech destruindo ali. Pelo amor de Deus. E é render demais. Mano, Ziyech, vem pro Peixão também, mano. O Peixão aceita todo mundo, tá ligado? Vem pro Peixão que você vai ser feliz. Tem que tirar com os benefícios, né? Pra vocês conseguir contratar ele. Não. Você que vai pagar o seu salário. Caraca, muito bom. Nossa, o Ziyech, que coisa muito. Mano, mas no Ajax ele jogava muito. Mas no Chelsea ele não tá tão assim, mas, pô, ele merecia clube melhor, né? Ser titular, né, Ziyech? Bom, bom reter seus conceitos aí. Bom, dá valor pra si mesmo, né? É, né? E na terceira colocação, família, temos o jogador também. Dizem que ele é bom, mas ele é um jogador ok. Ah, vamos ver. Do Diogo J, família. Diogo J. Rapaziada. É que ele não tem espaço no time mesmo. Rapaziada. Pelo amor de Deus. O Diogo J, rapaziada, na falta do Salar e na falta do Sadio Mané e do Bob Firmino, rapaziada, ele destrói. Mete red-trick na Champions, jogando pra caramba. Mano, ele joga em qualquer posição, rapaziada. Ele joga no lugar do Mané, ele joga no lugar do Salar e joga no lugar do Firmino. Jogando demais, rapaziada. Teve problema da lesão no joelho, mas só que ele voltou e também é um ótimo jogador. Diogo J. Diogo J na seleção brasileira. Fé. Todo mundo sabe que o Diogo J é português, né? Família. Mas, pô, Diogo J, vem pro peixão. Vem pro peixão, vem pro peixão. Vem pro peixão nada. Vem pro Flamengo. Joga demais, né? E eu falei com o cara não. Não, mas ele joga em três posições no ataque, rapaziada. Em qualquer lugar que você botar o Diogo J, ele vai ajudar demais a sua equipe. Eu acho que qualquer clube que ele for aí, mano, da Inglaterra, da Espanha, da Itália, ele vai se destacar muito, rapaziada. Principalmente no Brasil e no Santos. Isso aí. E na segunda colocação, falando em Brasil, esse jogador, cara, ele é classe. Jogou muito no Grêmio, foi pra fora e por ele não estar jogando muita bola, porque o Jorge Jesus, de Jesus e não tem nada, que ele gosta de roubar os jogadores, os times, ele roubou o Heberton Cebolinha, família. Que, pô, foi triste. Mano, o Heberton Cebolinha destruiu a Copa América que o Brasil foi campeão, rapaziada. Jogou muito pela seleção brasileira. No Grêmio, nem se fala, aí chega na Europa, começou até que jogar bem. É, gritou. Só que aí, pô, começou a jogar bem e agora virou reserva. Mas pensa, quem diria que o Heberton Cebolinha ia ser reserva no Benfica? Convenhamos que o futebol português é bem fraco, convenhamos. Sim, sim, sim. Tudo bem que, pô, tem o esporte, tem o Porto, tem o Benfica, mas não é aquele campeonato todo e os Heberton Cebolinha, eu tenho certeza que ele ia destruir muito esse campeonato, mano. E não é o que tá acontecendo, tá sendo reserva agora. E corrigindo aí, família, eu falei, na segunda colocação, o Heberton Cebolinha está na terceira, porque o segundo colocaram, família. Mano, é um jogador que começou com 16 aninhos de idade, queria. 16 aninhos. Entendeu? 16 anos. Minha idade, ele já tava agarrando, família. O cara é bem demais. Estão falando sobre Giluíde Donnarumma. Donnarumma. Ele tem nome de... Não, ele já tem o nome Giluíde, que é de Buffon, tá ligado? Então você já sabe que ele é ser pica, tá ligado? E família, mas ele tá sendo reserva agora, por quê? Quem tá no gol no lugar dele? O que? Lou Navas, que não é qualquer um, né? Só conquistou várias champions pelo Real Madrid só, tá ligado? É, mas é que é foda. Tipo, ele chegou no Paris de Germán pra ser aquele goleiro tipo, ei, Navas, como se aposentar, mas tem um Donnarumma. É, tem um Donnarumma, porque o Donnarumma veio de graça. De graça, né? De graça, sim. De graça, né? Porque o salário dele, pensa quanto que ele faz agora. Sete mil, não. Conheça-me quanto, mano? Ah, não sei, eu acho que uns cinco milhões. Por aí, mano. O valor dele de mercado deve ter uns... Ah, não, o valor de mercado, tipo, de compra, mercado, 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 mano, cem milhões, se passa, cento e vinte. Donnarumma é novo, para que isso tudo, mano? É isso tudo. Ele só foi o melhor jogador da Eurocopa, rapaziada. Jogando demais. Então, pô, o valor de mercado deve estar muito alto, rapaziada. Ele conquistou jogando muito pela Itália, rapaziada. E é questão de tempo aí pra ele ocupar a vaga do Navas, rapaziada. Conviemos aí, o Navas, com certeza, no futuro próximo vai se aposentar e o Donnarumma vai ocupar essa colocação aí de titular do Paris Saint-Germain, rapaziada. Com certeza. Pô, pelo amor de Deus, o Donnarumma, rapaziada, agarra demais, velho. Pelo amor de Deus, o cara é muito. Seleção italiana, jogando muito. O cara é bravo, o cara é bravo, rapaziada. E na primeira colocação tem até dó nesse jogador, porque não é que ele... É um exemplo, sabe, de luxo, mas é que, pô, não tem espaço pra ele, mano. É, mas eu amo o Van de Bic, mas, pô, cria, não tem espaço pra ele. Não tem espaço pra ele. Minha Bic, vai no ar. Minha Bic, ó. Minha Bic, ó. Minha Bic, ó. O Van de Bic, não, pelo amor de Deus, não é caneta não, cara. Olha, família. Triste pro Van de Bic, mano, que ele não tem espaço no time. É, no Manchester United, rapaziada, como que o Van de Bic vai jogar no lugar do McDonnelly, que tá jogando muito? Também tá agitando um pouquinho do mar. Tem um de lanche, mano, cara. No lugar do Pogba. Não. Como, tá ligado? Tudo bem, no lugar do Fred, eu acho que daria. É. Mas aí, mesmo assim, ele não tá tendo vaga, rapaziada. E o Van de Bic, junto com o Ziek, rapaziada, jogava demais no Ajax. Pelo amor de Deus, mano. O Van de Bic, pô, foi no ar. Mano, ele jogava demais no Ajax, rapaziada. Pelo amor de Deus. Também, a Holanda, a Holanda, ela é legalizada, tá ligado? Não, bom pra eles. Família, só jogador de classe. Family Friends, Family Friends, Family Friends. É mentira, família. Vem pra nós. É a erva natural. Ó, nós vamos montar um time, é que tem no esporte, Ziek, Van de Bic, Pedro. Não, vamos montar, não, nossa. Não, vocês vão vir em todo nosso time, rapaziada. Inicialmente, a gente não tem ganho pra contar o salário de vocês, não, entendeu? Vocês pagam o seu próprio salário. O salário de uns 10 milhões, deve ser uns 10 milhões. Como é que eu não pagaria 10 milhões pro salário, cara, por mês, tá ligado? Não tem como. Os caras devem receber em libras, tá ligado? Sim. Nossa, você é louco, rapaziada. Acho que o dinheiro que a gente pagaria, assim, dar ali, porque inicialmente é do Pedro. Deve ser uns 500 mil por mês. É, mas pô, 500 mil, mano. Nem eu tô recebendo isso, filho. Tá faltando não, sino emergencial. E como tá. Você é louco, rapaziada. Mas o Van de Bic é um ótimo jogador, mas ele tá sendo reserva. Eu acho que, mano, qualquer clube médio aí da Europa poderia contratar ele, porque seria uma baita contratação que o Van de Bic joga muito, rapaziada. Então, família, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, Tropinha, eu vou muito encarosamente pra vocês deixarem o like de vocês, se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum conteúdo. O Futebol Mania tá aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, Tropinha. Deixa bastante like aí, que ajuda demais a gente do nosso canal a crescer. Se vocês querem mais vídeo desse, família, comenta aí e ajuda muita gente, tá? Comenta muito, mas comenta qualquer coisa. Comenta aí, Robson, Washington, que aí a gente vai saber que você viu o vídeo até o final, tá bom? Tamo junto e até a próxima. Valeu! Valeu! E aí